Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vlog aqui numa feira semanal que eu não sabia que acontecia aqui em Viseu E quem me falou dessa feira, na verdade, foi a Andréa Porfírio, que é uma amiga, uma inscrita aqui do canal Um beijo, Andréa A gente ainda não combinou de se encontrar, mas a gente vai combinar sim Então a Andréa me falou da feira que até eu nem sabia que tinha E hoje eu vim então aqui pra conhecer essa feira e fazer esse vlog pra vocês Essa feira, ela acontece aqui entre a feira de São Mateus e o Parque Santiago Eu vou deixar no link do vídeo depois aqui o endereço no Google Maps Pra que vocês possam se localizar onde fica aqui em Viseu Vocês estão escutando aí às vezes alguma sirene que passa aqui no fundo do vídeo Aqui em Viseu, aqui em Portugal, muito raramente nós ouvimos uma sirene de polícia Essas sirenes que a gente ouve às vezes passando nas ruas São ambulâncias que acabam ativando a sirene pra abrir caminho Pra que possam então ir ali fazer o trabalho delas e resgatar a possível vítima Ou a possível pessoa que estejam necessitando ali dos cuidados médicos Bom, então bora lá comigo conhecer a feira semanal aqui de Viseu Que acontecem as terças-feiras aqui nesse endereço que eu vou deixar pra vocês Próximo ao Parque Santiago Bora lá comigo? Próximo ao Parque Santiago Próximo ao Parque Santiago Próximo ao Parque Santiago Posso filmar ela e falar no Youtube Para o pessoal vir aqui Gente, olha 20 euros essa coxa de casal Maravilhosa Olha que fantástica Gente, por 20 euros só Vocês vão encontrar aqui na feira Na banca da dona Como é o nome da senhora? Na banca da dona Sônia Vocês vão encontrar essa coxa Maravilhosa de casal E outras coisas lindas também De trabalho que ela tem aqui Com preço super bom Vocês vão amar quando vocês vierem aqui E passarem nessa feira aqui na banca da dona Sônia Obrigado Obrigado Calça 5 euros, gente Olha que barato Calça de frio Tem de tudo aqui na feira Vocês vão encontrar desde sapato Plantas Feijão Legumes Verduras Olha quanta coisa que tem na feira Maravilhoso, né? Essa feira é igual aquela feira de Lamego Que a gente fez Que eu tenho no canal Que eu vou deixar o link também Pra vocês aqui Ou vocês podem acessar a playlist Também que tem de Lamego Vocês vão ver a feira que tem lá Que é igual essa daqui É igual essa feira aqui E os portugueses também ficam anunciando Os preços Vocês viram aquela coxa de casal Gente, que maravilhosa Por 20 euros Baratíssima eu achei Bem-vindo Bom dia Bom dia Duas blusas por 5 euros? Gente do céu O que é isso? É barato demais Estou fazendo um vlog Para o meu canal no Youtube O pessoal já sabe que tem a feira Vem aqui na banca do senhor Gente, duas blusas por 5 euros Uma feira muito grande Viu gente? Muito boa a feira Chora-se Roupinha de nenê Para quem é mamãe Bom dia, olá Estou passeando hoje Conhecendo a feira primeiro Obrigada É propaganda Propaganda de graça Para a feira Olha lá gente Pijama na barraca do senhor Pijama Pode fotografar Não quer que fale o nome da sua banca? Como é que é o nome do senhor? Costa Aqui gente, olha Pijamas aqui na barraca do senhor Costa Aqui na feira, tá? Quando vocês vierem aqui em Viseu Já podem vir comprar aqui Que tem preços ótimos E umas coisas muito bonitas também Preços quase jornalistas Gente, como sempre, pessoas maravilhosas, hospitaleiras, carinhosas, brincalhonas Estão tudo de bom morar aqui Quero uma selfie? Quer uma selfie? Não, eu estou filmando Estou filmando para o meu canal do Youtube Ah, pronto Então filma ali as cuecas da minha irmã Ah, filma sim Vamos falar aqui Aqui gente, para mulher Cuecas aqui são de mulheres De homem, como é que chama de homem? Boxer Boxer Sim, sim Para homem chama boxer Para mulher chama cuecas E no Brasil cuecas são de homens É calcinha É calcinha no Brasil, é Então aqui, olha as cuecas Aqui as calcinhas Na banca da senhora Cristina Na banca da senhora Cristina Aqui na feira de terça-feira, tá? Quando vocês vierem para cá Então é aqui que vocês vão vir comprar Vai ser famosa no Brasil? Vai ser famosa no Brasil e Portugal Tem muitos portugueses que acompanham o canal É Obrigada Imagina Uma feira bem grande gente Bem bonita Olha, muita coisa bonita E bem barato, viu? Estou abismada com aquela Com aquele preço Daquelas duas blusas por 5 euros E eu vou voltar lá buscar Olha, 12 panos De prato por 5 euros Toalhas Tapetes Tem de tudo, gente Uma feira bem maior do que a de Lamego Olha, roupas Olha que saia bonita Saias Saias Blusas Quem vai chegar aqui em Viseu Vai se regalar com essa feira aqui, viu? 5 euros É assim, limpa É assim que vem, tá? É que nosso gato É excesso do Marque Do Marque Vamos lá, querido, igual Vai, 5 euros Vai, vai E promoção 5 euros Como é que é o nome desse? Esse é Tremossos? Esse é Tremossos? É sim, moço Tremossos, gente Estão que porto uma das horas 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 Estão que é bom Realidade da melhor Estreio? Quer dar algum desse? Um euro e meio Cada blusinha? Aqui é um euro e meio Aqui é três Gente, um euro e meio Só, olha, que barato Não, mas eu, quinta-feira Eu vou Vai, repete Papai, repete Papai, repete Tudo a três Deu, vai Que animais Não, então, olha Por favor Tudo a três Exemplos Exemplos Quando eles veem que a gente está filmando Eles param de gritar, gente Mas seria interessante poder gravar, ó O anúncio deles aqui Para chamar para a feira Cebolinha, cheiroso Hum, que delícia Gente, tem que vir com bastante disposição aqui Porque quase não se anda, né? Exposição, tempo e sacola Bom, gente, vocês viram que a feira é bem grande, né? Uma feira que tem de tudo também aqui Não consegui filmar muito Porque a feira já está lotada Esse horário aqui Não é um horário, então, muito bom para vir Talvez se eu viesse mais cedo Tivesse menos gente Daria para filmar mais coisas Mas espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Então, conhecido aqui Mais uma feira aqui de Viseu Mais um local de Viseu Com essas pessoas maravilhosas que tem aqui Se vocês gostaram, então Não esquece de deixar o like aqui Para fortalecer o canal Se inscrever Se vocês não são inscritos ainda Ativando o sininho Para receber as notificações dos novos vídeos E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo Um grande abraço aqui de Viseu Tchau! Tchau!